Você partiu, saudade me deixou, eu chorei, o nosso amor foi uma chama que o sopro do passado desfaz. Agora é cinza, tudo acabado e nada mais, você partiu, saudade me deixou, eu chorei, o nosso amor foi uma chama que o sopro do passado desfaz. Agora é cinza, tudo acabado e nada mais, você partiu de madrugada, não me disse nada, isso não se faz. Me deixou cheio de saudade e paixão, não me conformo com a sua ingratidão, você partiu, saudade me deixou, eu chorei, o nosso amor foi uma chama. Que o sopro do passado desfaz, agora é cinza, tudo acabado e nada mais, tudo acabado e nada mais. Essa música é da dupla Alcibi de Barcelo e Armando Vera Marçal. Armando Vera Marçal era meu pai. Meu pai era um crioulo de 2 metros de altura, é, no duro, parece mentira, parece mentira, mas eram 2 metros de altura no duro. Crioulo boa praça, calmo, falava muito pouco e em junho de 47, coroa foi embora. Ele estava no escritório da RCA Vito, foi receber direito autoral e lá estava com ele Ciro Monteiro, Atalfo Alves e Carlos Galhardo. E disse que ele deu um sorriso e caiu no sofá. E o pessoal pensando que estava brincando, porque era muito brincalhão, e ele não mais retornando. Aí foram ver e o velho já tinha partido, já tinha ido embora. Vamos. Meu primeiro amor Vem ouvir meus olhos São lamentos da alma Que em agonia se desfaz Minha alma não suporta tanta dor Minha alma não suporta tanta dor Minha alma não suporta tanta dor Tenha pena de mim Ó meu primeiro amor Meu primeiro amor Vem ouvir meus olhos São lamentos da alma Amar sem ser amado Que em agonia se desfaz Minha alma não suporta tanta dor Minha alma não suporta tanta dor Minha alma não suporta tanta dor Tenha pena de mim Ó meu primeiro amor Eu sofro por te querer Não tens pena de mim Amar sem ser amado Amar sem ser amado É bem triste viver Assim Meu primeiro amor Vem ouvir meus ai São lamentos da alma São lamentos da alma Que em agonia se desfaz Minha alma não suporta tanta dor Tenha pena de mim Ó meu primeiro amor Tenha pena de mim Ó meu primeiro amor Olha Eu andei tomando uns cascuros do coroa Que foram bem dados Porque Eu não apanhei muito não Mas eu me lembro que numa ocasião O coroa me deu um dinheiro Pra mim pagar a mensalidade da escola E eu saí com dinheiro Pra pagar a mensalidade Cheguei na rua das missões E ia descendo um bloco Eu não tinha nada na mão Entrei na casa de instrumento Comprei um pandeiro E entrei no bloco Me desengomei Mas alguém me caguetou Cheguei em casa e disse Escuta que você foi pra escola Eu digo fui Você pagou a escola Eu digo paguei Cadê o recibo Eu digo perdi Aí o bicho pegou Alguém já tinha me caguetado Porque eu tava num bloco Não tinha nada Na rua Tô vendo a rapaziada Ciscando no tapete Eu comprei um pandeiro E fui à luta também E depois Se eu peguei mais uma ou duas vezes Foi muito Não, o coroa não era muito dinheiro Era um amigo Meu pai foi um amigo A primeira vez que te encontrei Alimentei a ilusão de ser feliz Eu era triste e sorri Peguei no pinho e cantei Muitos versos eu fiz Em meu peito guardei Um dia você partiu Um dia você partiu Meu pinho emudeceu E a minha voz na garganta morreu A primeira vez que eu te encontrei Alimentei a ilusão De ser feliz Eu era triste e sorri Peguei no pinho e cantei Muitos versos eu fiz Em meu peito guardei Um dia você partiu Meu pinho emudeceu E a minha voz na garganta morreu Procuro esquecer a dor Não sou capaz Meu violão Não toca mais Eu vivo triste A meditar Não canto mais Meu consolo é chorar A primeira vez que eu te encontrei Alimentei a ilusão De ser feliz Eu era triste e sorri Peguei no pinho e cantei Muitos versos eu fiz Em meu peito guardei Um dia você partiu Meu pinho emudeceu E a minha voz na garganta morreu Procuro esquecer a dor Não sou capaz Meu violão Não toca mais Eu vivo triste A meditar Não canto mais não Meu consolo é chorar A primeira vez que eu te encontrei Alimentei a ilusão De ser feliz Eu era triste e sorri Peguei no pinho e cantei Muitos versos eu fiz Em meu peito guardei É Um dia você partiu Meu pinho emudeceu E a minha voz na garganta morreu E a minha voz na garganta morreu E a minha voz na garganta morreu Ela mandei pedir Não voltes a me procurar Deixa-me partir Não quero te ver chorar Pois aumenta o meu pena Eu sei que não resistirei Aos lamentos seus Deixa-me partir Por Deus Na carta que escrevia Na carta que escrevia Ela mandei pedir Não voltes a me procurar Deixa-me partir Não quero te ver chorar Pois aumenta o meu pena Eu sei que não resistirei Aos lamentos seus Deixa-me partir Por Deus O nosso amor É um rosário Nosso viver É um lacrimário Há muitos Sofremos Esse martírio atroz Sabemos bem que existe Uma barreira entre nós Na carta que escrevia Ela mandei pedir Não voltes a me procurar Deixa-me partir Não quero te ver chorar Pois aumenta o meu pena Eu sei que não resistirei Aos lamentos seus Deixa-me partir Por Deus Eu sei que não resistirei Aos lamentos seus Deixa-me partir Por Deus Olha, meu pai Era o crioulo mais festeiro do mundo Eu me lembro que o pagode lá em casa Começava no sábado e acabava na segunda Tinha tradicional feijoada E a macarronada com carne assada Eu sinceramente Eu não aguentava mais tanto macarrão com carne assada Mas Não tinha jeito O jeito era esse Se vestia muito bem Malandro da antiga Que é o que eu digo pra essa gente É malandragem acabou Terno Palha de seda Camisa de seda Branco Sapato Verniz preto e branco Chapéu E o criou E o crioulo embora Cularinho subposto Engomado Coroa da avontura Naquele cularinho Pra deixar No ponto E o coroa é embora É curtir a nega velha Madalena Foi outro sucesso da dupla Gravado pelo conjunto Anjos do inferno Madalena Você foi ao samba sem me avisar Parece incrível mulher Você não tem pensar Veja se isso é hora O sol já está de fora Vou para o trabalho e você no samba até agora Vou para o dano do ar, o sol já está de fora Vou para o trabalho e você no samba até agora Madalena, você foi ao samba sem me avisar Parece inscrito, mulher, você não tem pensar Veja-se, senhora, o sol já está de fora Vou para o trabalho e você no samba até agora Veja-se, senhora, o sol já está de fora Vou para o trabalho e você no samba até agora Madalena, Madalena, não convence de esculpar Estou em cima da hora, tenho que ir trabalhar Mas já vou lhe prevenindo, acho bom não esquecer Logo mais quando eu chegar é que eu vou conversar Com você, você sabe por quê Madalena, você foi ao samba sem me avisar Parece incrível, mulher, você não tem pensar Veja-se, senhora, o sol já está de fora Vou para o trabalho e você no samba até agora Veja-se, senhora, o sol já está de fora Eu vou para o trabalho e você no samba até agora Louca pela boemia, me abandonou Meu castelo dourado se desmoronou Entreguei a ela os destinos meus Louca pela boemia, tudo esqueceu Mesmo padecendo, devo perdoar Ela é muito jovem ainda, não tem pensar Ela é muito jovem ainda, não tem pensar Louca pela boemia, me abandonou Meu castelo dourado se desmoronou Entreguei a ela os destinos meus Louca pela boemia, tudo esqueceu Mesmo padecendo, devo perdoar Ela é muito jovem ainda, não tem pensar Ela vai voltar, tenho esperança Não conhece o mundo, tão jovem criança Longe dos meus olhos, distante do meu amor Ela vai sentir que a vida é um horror Louca pela boemia, me abandonou Meu castelo dourado se desmoronou Entreguei a ela os destinos meus Louca pela boemia, tudo esqueceu Mesmo padecendo, devo perdoar Ela é muito jovem ainda, não tem pensar Ela é muito jovem ainda, não tem pensar Bom, meu pai era ilustrador Era ritmista da Rádio Nacional E era compositor Meu pai era ilustrador de imóveis Ele era responsável pelos dormitórios dos hotéis Copacabana Palace, Rio Hotel e Hotel Avenida Ele é quem conservava os dormitórios desses hotéis Bom, eu sou suspeito Mas meu pai como ritmista era bom Que não era da pesada É, eu acho que sim Sim Meu sofrer Não tem fim Oh meu Deus Tenha pena de mim Eu vivo no mundo penando com um condenado Talvez eu esteja pagando meu grande pecado De um amor Eu zombei Peço perdão, oh meu Deus Errei Eu que vivia sorrindo, zombando da dor Julgava ser insensível ao mal do amor Hoje também amo alguém Que não me tem amizade Surge mais um sofredor, eis a realidade Meu sofrer Meu sofrer Meu sofrer Meu sofrer Meu sofrer De um amor Eu zombei Peço perdão, oh meu Deus Errei Bom O Bid Era sapateiro O Bid Era meu compadre É padrinho do meu filho mais novo E foi pra mim o segundo pai Meu pai morreu em 47 E eu fiquei com o Bid Até o falecimento dele Que foi em 75 O Bid Foi o inventor Do surdo no samba Só que na época dele Não existia surdo Ele fez um surdo De uma lata de manteiga E papel de saco de cimento Ele pegou O saco de cimento Umedeceu o papel Botou naquela lata de manteiga De 20 quilos Amarrou Com arame Acabou de umedecer o papel Deu um calorzinho no fogo Só pra dar uma sonoridade E daí ele desceu Pro largo do estácio Deixa falar Desceu com a deixa falar Vem embora E ficou O Bid Como o inventor do surdo Hein? Um dos curadores Da deixa falar É o tamborim Existe uma dúvida Se foi ele Ou Ismael Silva Mas dizem Os antigos Que o tamborim Também foi inventado Pelo Bid Tudo na base Da taxinha Porque naquela época O chefe de polícia Não deixava Usar instrumento De tarraxa Porque ele dizia Que o instrumento De tarraxa Na mão de cloro Era arma Então tinha que ser Tudo na base Da taxinha Controla a escola No surdo Dou bola Lá em cima O rei pequeno Sou eu Barão das cabrochas Luminoso cartaz Se eu não estiver Na escola Nada se faz Controla a escola No surdo Dou bola Lá em cima O rei pequeno Sou eu Barão das cabrochas Luminoso cartaz Se eu não estiver Se eu não estiver Na escola Nada se faz No dia em que faltei Tudo correu bem mal Então ficou provado Que eu sou mesmo tal Eu entreguei o comando Ao José Nesse dia Ninguém ensaiou Porque o José No comando Fracassou Porque o José No comando Fracassou Porque o José No comando Fracassou Que bate fundo é esse? Escuta aqui Que você vive a fazer Mas isso assim Não pode ser Vejo ele sempre zagada Mal humorada Mal dizendo viver Chego em casa cansado E não posso dormir Com os falatórios seus É todo dia Não me explica por que Que bate fundo Meu Deus Que bate fundo é esse? Que bate fundo é esse? Escuta aqui Que você vive a fazer Mas isso assim Não pode ser Vejo ele sempre zagada Mal humorada Mal dizendo viver Chego em casa cansado E não posso dormir Com os falatórios seus É todo dia E não posso mais E não posso mais Suportar essa vida Isso não é viver Procurei o céu E foi no inferno Que eu fui me meter Você se lamenta E vem todo dia Com a mesma manha Diz que não tem sorte Que é a desgraça Que lhe acompanha Que bate fundo é esse? Que bate fundo é esse? Escuta aqui E você vive a fazer Mas isso assim Não pode ser Vejo ele sempre zagada Mal humorada Mal dizendo viver Eu chego em casa Cansado E não posso dormir Com os falatórios seus É todo dia O lelele não me explica Por que que bate fundo Meu Deus É todo dia O lelele não me explica Por que que bate fundo Meu Deus É todo dia O lelele não me explica Por que que bate fundo Meu Deus É, eu pedi Teve, teve, teve Teve meu pai Até o UFO O próprio Ismael Silva O Wilson Noel Rosa Fui louco Resolvi tomar juízo A idade Vem chegando E é preciso Se eu choro Meu sentimento É profundo Ter perdido Amor Cidade Na orgia Maior Desgosto Do mundo Fui louco Fui louco Resolvi Tomar juízo A idade Vem chegando E é preciso Se eu choro Se eu choro Meu sentimento É profundo Ter perdido Amor Cidade Na orgia Maior Desgosto Do mundo Nesse mundo Ingrato E cruel Eu já Desempenhei Meu papel E da orgia Então Já pedi Minha demissão Fui louco Fui louco Resolvi Tomar juízo A idade Vem chegando E é preciso Se eu choro Meu sentimento É profundo Ter perdido Gilberto Alves Anjo do Inferno Quatro Ásio Coringa Mário Reis Isso tudo gravou Música da dupla Não Meu pai morreu duro 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 no duro Nada Direito doutoral no Brasil É uma vergonha Era uma vergonha E continua sendo uma vergonha Então Meu pai Para sobreviver Tinha que fazer música Tinha que tocar ritmo Na Rádio Nacional E tinha que lucrar móveis Senão o bicho pegava Quem vem lá Quem vem lá É o velho Estácio Quem vem lá Peso é peso Braço é braço Estácio Escola Primeira Venho saudar a portela Cumprimentar a mangueira Quem vem lá Quem vem lá É o velho Estácio Quem vem lá Peso é peso Braço é braço Estácio Escola Primeira Venho saudar a portela Cumprimentar a mangueira Salgueiro Favela Banamatlis Faça meu favor Peço levar o recado Ao Oswaldo Cruz Diga que foi o Estácio Quem mandou Vamos formados Em fila Leva uma corbeli Para depois Lá na vila Vamos formados Em fila Leva uma corbeli Para depois Lá na vila Quem vem lá Quem vem lá É o velho Estácio Quem vem lá Peso é peso Braço é braço Eu disse Estácio Escola Primeira Venho saudar a portela Cumprimentar a mangueira Estácio Escola Primeira Venho saudar a portela Cumprimentar a mangueira Salgueiro Avela Panamatlis Faça meu favor Peço levar o recado Ao Oswaldo Cruz Diga que foi o Estácio Quem mandou Vamos formados Em fila Leva uma corbeli Para depois Lá na vila Eu disse Nós vamos Nós vamos Formados Em fila Leva uma corbeli Para depois Lá na vila Vamos formados Em fila Leva uma corbeli Para depois Lá na vila Estácio Reduto de Bambas Brancura Camisa preta Mano Rubi Alcibide Barcelo Edgar Ismael Silva Meu velho Por força das circunstâncias Tinha que parar No Estácio Juvenal Bicho novo Bicho novo ainda está vivo até hoje Dançando até 86 anos Dançando de mestre de sala Meu pai veio do Catumbi Meu pai nasceu na rua Chichorro E Na fase dele De rapaz Fui embora para Ramos Ramos Onde eu nasci Onde eu me criei Onde meu velho montou Uma escola de samba Que tinha por nome Grêmio Recreativo Escola de Samba Recreio de Ramos E Por lá nós ficamos Lá meu pai foi embora E eu continuei A vida O samba não pode parar De pagode Come-se e bebe Almoço Vamos aqui Vamos ali Conhecer o Bid Na época o Bid Tocava Cavaquim Ele tocava instrumento de ritmo Daí fizeram Aquela imortal dupla Que ficou Que prova é Que depois que meu pai morreu O Bid nunca mais fez nada A morte do meu pai Para o Bid Foi uma morte também Ele morreu antes do tempo Ubi Barcelos Era irmão do Alcibiz E Barcelos Parceiro do meu pai Malandro também Bom malandro Um lato alto Linhado Elegante Se vestia muito bem Orelha 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 meia desabanada E vivia ali Pelo Largo do Estáço E aquilo que eu digo Naquela época Foi um dos fundadores Do 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 Deixa Falar E eles faziam O comitê de israeli No Largo do Estáço Naquela época Malandro não fazia nada Para ninguém Malandro comia bem Se vestia bem Andava alinhado Com grana Sem trabalha É Mano do Ruber Eu ando Eu ando sofrendo Sem saber qual a razão Vou implorar A Deus Para conseguir A minha salvação É Aquela roda Aquela famosa roda de samba Que hoje também não existe mais De repente apareceu um batuqueiro Chamava o outro Com o meio da roda Para ver se ele era bom de perna E aí se passava as noites Se passava as madrugada Como diziam eles A noite é uma criança E estava no batuque Ah Mandei carimbar meu dinheiro Na perna de um batuqueiro Mandei carimbar meu dinheiro Na perna de um batuqueiro Eu mandei carimbar meu dinheiro Na perna de um batuqueiro Mandei carimbar meu dinheiro Na perna de um É Aí É porque nesse tempo Não existia segunda Cantava seu refrão E cada um dizia Uma segunda Blancura Malandro Valente Estava sempre com a sola dele no bolso Sola Era navalha Era sola Era solíngia Era navalha Bom E o Blancura É aquele que ficava ali No lago do Estácio Quando passava uma senhora Ele saia da roda dos malandros Chegava pro lado Chegava perto da senhora E dizia Boa noite Eu vou lhe acompanhar até em casa Ia até o portão da senhora Deixava a senhora em casa Respeitosamente Voltava Quando chegava no lago do Estácio O bicho pegava de novo Da força embora Também o Blancura Olha A minha cabeça é melhor possível É feita disso tudo Eu comecei no samba Com nove anos de idade Eu nasci em 30 Em 39 Eu comecei a militar no samba Me lembro que o meu primeiro ano de desfile Foi na escola de samba Recreio de Ramos Nessa época o desfile Era na Feira de Amostra A Feira de Amostra Lá no Rio Era onde é hoje O Monumento dos Pracinha Depois de lá Nós vimos pra Praça 11 Onde tinha o famoso samba duro O cara ia buscar outro lá fora Metia a perna no crioulo Pra ver Tu vê aquela montueira de pano no alto Era um clima que tava descendo Era a famosa batucada Não existe mais Acabou E eu vim vindo Vim vindo Vim vindo Hein Meu primeiro disco Foi em 1975 Disco Odeon Produção do Fernando Faro E estive nesse disco como coro Até hoje se fala Pelo menos no Rio Até hoje se fala nesse disco O coro desse disco foi Foi em 1975 Então o coro desse disco era Chico Buarque Milton Nascimento Gonzaguinha Djavan Finada Clara Nunes Paulinho da Viola Paulo César Pinheiro Miúcha Cristina Dona Ivone Lara Martinho da Vila Roberto Ribeiro Conjunto Nosso Samba João Nogueira E Paulo César Pinheiro Esse foi o coro do meu disco Hein Não ficou Ficou apelidado no Rio O coro milionário Graças a Deus Assim Não, não teve cachê Não, não, não Eles foram me presentear Porque essa gente Essa gente passou tudo pela minha mão em estúdio Essa gente Eu gravei com toda essa gente Tocando tamborim Tocando cuica Tocando pandeiro Fazendo coro Então eles resolveram Então eles resolveram Me homenagear Eu agradeci Porque Não há dinheiro que pague um coro desse E tô encolgando gira Não posso perder esse emprego agora Bom Depois disso Bom, eu tô saindo Eu tô saindo agora pro meu sétimo LP Gravei Gravei Mais um compacto Duplo na Odeon Depois gravei Quatro discos na Poligrã Já gravei mais Já gravei um na RCA Vito E tô saindo pro meu segundo Agora RCA Vito Então já tô com um total de sete LP na praça Peço a Deus Foi o meu primeiro disco Poligrã Que tinha como nome Recompensa E nessa faixa Eu tive como participação especial Do meu irmãozinho e amigo Caetano Veloso Peço a Deus Um mundo cheio de paz Peço a Deus Que alcance seus ideais Peço a Deus Que a inveja jamais Peço a Deus Pra sermos todos iguais Peço a Deus Pra te livrar da maldade Peço a Deus Que te dê felicidade Peço a Deus Que se propague a bondade Peço a Deus Amor e prosperidade De mãos dadas, peito aberto Rumo certo para o bem Pra lutar contra a maldade Que esse nosso mundo tem Peço a Deus Peço a Deus Que se propague a bondade Peço a Deus Amor e prosperidade Amor e prosperidade De mãos dadas, peito aberto Rumo certo para o bem Pra lutar contra a maldade Pra lutar contra a maldade Amor e prosperidade Peço a Deus Peço a Deus Que se propague a bondade 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 Eu falo a verdade E não minto Tudo que sinto é inspiração Quando o carnaval passar Meu compadre Eu vou dar um castigo nela Pra aprender a não zombar Respeitar o malandro da portela Eu ouço uma voz Ouço uma voz Que me chama Corre, vem ver, vem ver Essa mulher Que chora Louca para Nem voltar Ela está Deixa o carnaval Passar Deixa o carnaval Passar Deixa o carnaval Passar Faço de esperança Sereno Julinho E Moisés Santana Sorri pra mim Porque preciso enganar a dor Surpreender o mal interior Qualquer motivo pra me libertar Enxergar O faço verde da esperança A luz que há de iluminar Por me libertar Por paz Enxergar O fácil verde da esperança A luz que há de iluminar Por onde eu tenho Vontade de passar Ai quem me dera poder ter você esquecer o passado cruel Ficaria tão feliz Seria cair de boca no mel Recorrer todas as curvas do seu belo corpo e bater bem de frente Garanto que tudo mudava pra mim Minha vida ia ser diferente Sorri pra mim, sorri pra mim Porque preciso enganar a dor Surpreender o mal interior Qualquer motivo pra me libertar Enxergar O fácil verde da esperança A luz que há de iluminar Por onde eu tenho Vontade de passar A luz que há de iluminar Por onde eu tenho Vontade de passar A aspiração dessa gente tá acabando Tem um baú E de vez em quando eu vou lá no baú porque A rapaziada que tá aí Inventaram o pagode Acabaram com o pagode O pagode teve madlinha, teve padlinho, teve rei Teve não sei o que Hoje em dia não tem mais nada Toma aí de expulsão da lambada Mas eu como não sou pagodeiro, eu sou sambista Então quando eu não tenho nada eu vou no baú Deixei o meu tamborim no sereno O orvalho da madrugada molhou Sei que está chegando a hora A turma está me esperando Sem meu tamborim não vou Deixei o meu tamborim no sereno O orvalho da madrugada molhou Sei que está chegando a hora A turma está me esperando Sem meu tamborim não vou Sei que estou fazendo falta No meio da batucada Só porque não vou ao samba Ai, 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 está zangada Eu comprei uma baiana Tudo fiz por ela enfim O orvalho da madrugada molhou O orvalho da madrugada molhou O orvalho da madrugada molhou Também lá no fundo do baú O autor dessa música também já falecido Arno Canegal Era ritmista também Era daquele time de Bucinho Moreira Raul Marques Só você quem pode me dizer onde ela está Só você quem pode me informar Se você é meu amigo deve dar um jeito Que a saudade mora no meu peito Só você quem pode me dizer onde ela está Só você quem pode me informar Se você é meu amigo deve dar um jeito Que a saudade mora no meu peito Saudade que não sai do meu peito assim tão depressa Amor é sempre amor e não deve fazer promessa Não posso mais suportar no peito tanta amargura Um homem apaixonado comete tanta loucura Só você quem pode me dizer onde ela está Só você quem pode me informar Se você é meu amigo deve dar um jeito Que a saudade mora no meu peito Se você é meu amigo deve dar um jeito Que a saudade mora no meu peito Nosso cavaquinho Também já se foi Também deixou Mangueira Verde e rosa É Juro que não sou o causador De você estar sofrendo assim Eu juro até pelo amor de Deus Se algo mal eu lhe desejo Que caia sobre mim Eu juro Juro que não sou o causador Não é De você estar sofrendo assim Eu juro até pelo amor de Deus Se algo mal eu lhe desejo Que caia sobre mim Apenas eu lhe disse Não use a sua riqueza Para ofuscar A minha pobreza Nunca é tarde demais Pra quem sofre é encontrar A paz Nunca é tarde demais Nunca é tarde demais Nunca é tarde demais Pra quem sofre é encontrar A paz Eu juro Eu juro Juro que não sou Não sou o causador Não De você estar sofrendo assim Eu juro até pelo amor de Deus Se algo mal eu lhe desejo Que caia sobre mim Juro até pelo amor de Deus Se algo mal eu lhe desejo Que caia sobre mim Tem nada Isso faz parte Isso está no contexto Isso faz parte do pagode Minha vida é escola de samba É um negócio assim meio Vim, 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 vim Vim, vim Passei Recreio de ramo Nido da capela Depois fundou uma escola de samba Eu larei que saí com o nome Esquina do Pecado Depois fui pro Império Serrano Onde eu lancei tímpanos Instrumento de orquestra sinfônica Lancei no samba Em 67 fui pra Portela Como ritmista Fui diretor de bateria De diretor de bateria Fui a vice-presidente de bateria Em 86 Estandarte de ouro Ganhou um prêmio na minha escola Fui expulso A bem da disciplina É Depois de tantos Depois de tantos anos de samba Fui expulso Bom, parava a pensar Pensei em parar com o samba Aí veio o Fernando Horta Unidos da Tijuca Me levou pra Tijuca Peguei a Tijuca em 87 No segundo grupo Trouxe a Tijuca pro primeiro grupo 88 89 90 Não sei a escola de samba nenhuma Fui comentar a bateria Pela manchete Agora tô voltando pra Portela A chamada do presidente Carlos Teixeira Machin Que foi o homem que me expulsou É, São Berredo Tem um aí que me ficou na história Na epopeia triunfar Que a literatura consagrou Em síntese de um sonho De um poeta tão risônio Que assim se consagrou Oh, oh, oh Essa é a nega fulô Uma obra tão brilhante De um poeta vacinante O povo assim brilhou Oh, oh, oh Essa é a nega fulô Uma obra fascinante De um poeta tão brilhante Que o povo admirou Esse foi o samba aqui Estação primeira De Mangueira Bom Eu gostaria de ouvir Aquele samba da década de 30 Que as escolas de samba desfilavam Marquete Sapucaria Naquela época era a Praça 11 Desfilava com samba Como esse Você partiu Saudade me deixou Eu chorei Nosso amor Foi uma chama Que o sopro do passado Despaz Agora esse risal Tudo acabado E nada mais Agora esse risal Tudo acabado E nada mais Outra vez Você partiu Você partiu de madrugada E não me disse nada Isso não se faz Me deixou Me deixou Me deixou Cheio de saudade E paixão Não me conformo Com a sua gratidão Você partiu Saudade me deixou Eu chorei Eu chorei Nosso amor Foi uma chama E o sopro do passado Despaz Agora esse risal Tudo acabado E nada mais Você partiu Você partiu De madrugada E não me disse nada Isso não se faz Me deixou Cheio de saudade E paixão Não me conformo Com a tua ingratidão Você partiu Saudade me deixou Eu chorei O nosso amor Foi uma chama E o sopro do passado Despaz Agora esse risal Tudo acabado E nada mais 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 Perdida